Ainda sobre saúde, para equilibrar os estoques de sangue nos hospitais e hemocentros de todo o país, foi lançada uma campanha de incentivo à doação. A campanha faz parte das comemorações do Dia Mundial do Doador, que foi nesta segunda-feira. O número de doações de sangue no país caiu 10% com a pandemia de Covid-19. Em 2020, foram quase 3 milhões de doações, enquanto em 2019, antes da pandemia, foram mais de 3 milhões e 200 mil coletas. Até março deste ano, foram cerca de 730 mil doações. Segundo o Ministério da Saúde, embora o número de cirurgias eletivas tenha caído, outros procedimentos médicos continuaram precisando de transfusões durante a pandemia de Covid-19. Por isso, foi necessário remanajar bolsas de sangue para nove estados. Não houve desabastecimento, mas manter o hábito de doar sangue continua sendo fundamental. A campanha de doação de sangue foi lançada nesta cerimônia virtual. O Ministério da Saúde investiu 1 bilhão e 800 milhões de reais no atendimento de pacientes com doenças hematológicas. É uma política pública, muito bem sucedida, é que antes da pandemia, durante a pandemia e após a pandemia, ela continuará no centro das nossas atenções.